Boa tarde para todos. Sejam muito bem-vindos nesse painel sobre recuperação de empresas, avaliação do mercado, avaliação do modelo brasileiro, da lei que revolucionou o sistema de insolvência no nosso país. Sejam todos muito bem-vindos, uma boa tarde. A competição com a pálpebra pesando um pouco depois do almoço é uma competição duríssima, mas os painelistas são de altíssimo gabarito, tenho certeza que nós vamos sair vitoriosos dessa batalha contra o sono e contra já o cansaço a essa altura desse seminário já vitorioso. Mas sejam todos muito bem-vindos. Eu agradeço bastante a presença de todo mundo aqui. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, o meu colega ministro Mauro Câmpio, nos deixa muito felizes com a sua presença aqui. Ele que é o diretor da Escola de Formação de Juízo, vai ficar enquanto não começa o painel dele. Também quero dizer da minha alegria de ter aqui os meus dois colegas do Rio de Janeiro, o ministro Marco Belize, que é da área do direito privado, um extraordinário julgador, e o ministro Saldanha, que embora seja da área de penal, tem acompanhado os nossos trabalhos. Também registrar a presença do deputado Hugo Leal, um dos autores e um dos maiores empolgadores da lei. Ele tem divulgado bastante, fez um trabalho extraordinário de consenso para a aprovação da lei. Também registro aqui a presença do Mauro Martins, que é o nosso conselheiro do Tribunal no Conselho Nacional de Justiça. Quero, em nome das desembargadoras e juízes, saudar a desembargadora Jaqueline, que está aqui, que eu vi, em nome de todas, recebo o meu cumprimento. O Luciano Matos, que é o nosso procurador de Justiça, também está aqui acompanhando os trabalhos. e dizer da alegria de receber todos aqui, sintam-se todos abraçados, em nome dessas pessoas que eu fiz a referência. O nosso painel é múltiplo, nós temos um promotor de justiça, temos um procurador do Distrito Federal, um juiz, agora ainda não sabe se sai, se não sai, o Marcos. A Juliana Bumachá, uma conselheira federal da Ordem, que advoga, ela e Flávio Galdino conhecem a realidade da recuperação e da falência no Brasil. Essas palavras introdutórias são muito breves, apenas para justificar a importância desse tema. Eu estava vendo aqui, desde 2016, que é o início da marcação desses indicativos, o Brasil tem o maior número de empresas inadimplentes agora no ano de 2023. 115 bilhões é o valor da dívida total. das empresas, estou falando de inadimplência, só de empresas. Nós tivemos um número de falências em 2023, nesse primeiro quadrimestre, nós tivemos um aumento de 34% dos pedidos de falência. E esse fenômeno não é brasileiro apenas, é um fenômeno que também acontece, eu estava vendo os números aqui de Portugal. Então, o Brasil 34% de aumento, Portugal está entre 17% e 20% de aumento no número de falências decretadas. Esse cenário é por conta de juros altos, no caso brasileiro, câmbio alto, inflação gera, portanto, uma dificuldade de fôlego de crédito e, por conseguinte, vai à recuperação judicial, ou vai à falência. Ainda também tem um outro fenômeno que eu acrescento, que é a cessação de um fenômeno que nós vimos na pandemia, que é aquele dever anexo de renegociação, que, sobretudo, o sistema financeiro fazia com as empresas, renegociava dívidas, e que, a partir desse período, nós não estamos mais vendo. cessou-se essa tentativa de renegociação, ou, pelo menos, dificultou-se essas mesas de negociação, e geraram esse aumento do número de falências. A nossa taxa, por aqueles indicadores internacionais, alguns reconhecidos, outros nem tanto, mas a taxa de índice, quando se fala em recuperação de crédito, a média brasileira é aproximadamente 30%. Você recupera 30%. Na América Latina inteira. No Brasil é 18%. quase a metade de volume de crédito recuperado. Isso, claro, leva também a um déficit de investimento, leva a um déficit de insegurança. E nós tínhamos, até o ano passado, em torno de 24% das grandes empresas e 9% das médias, micros e pequenas, que ingressavam no sistema de recuperação, saíam dela e voltavam a operar em situação normal. É também um número muito baixo. Diante desse cenário da situação brasileira, e agora que nós começamos a surtir, começamos a perceber os efeitos da nova lei, é que vem muito oportuno esse painel. A Fundação Getúlio Vargas tem um centro de pesquisa, nós falamos das pesquisas hoje de manhã, no painel da manhã, mas nós temos uma específica sobre recuperação judicial, o Marcos Livre vai falar um pouquinho dela, e daí essa ideia de fazer esse painel, nós cuidamos bastante de fazê-lo diversificado, para uma análise mesmo, prática, da eficácia do modelo brasileiro de recuperação de crédito, de busca da recuperação da própria empresa ou da sua falência. Vamos começar com o promotor Davi Francisco de Faria, ele é titular da segunda promotoria de fundações do Ministério Público, chefe de gabinete do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e doutor em Direito pela Universidade Estácio de Sá. Então, Davi, muito obrigado pela sua participação conosco. Eu que agradeço, ministro Salomão. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é uma honra estar aqui nesse fórum jurídico de Lisboa, onde se discute a governança digital. queria também saudar a todos os organizadores do evento, professor Blanco, ministro Gilmar, professor Carlos Ivan, ao senhor também, ministro Salomão, e ao Sidney Rezende, que é quem organiza, que é um maestro aqui desse evento. Gostaria de saudar também, o ministro Gilmar já falou, mas ao Luciano Matos, procurador-geral, quem, com muita honra, me designou como chefe de gabinete. Tenho aqui dois colegas do Ministério Público, o Dalla, que foi desembargador Dalla, que foi membro do Ministério Público, e o Marinho, que divide comigo a promotoria de fundações. Nesse campo da governança digital e na recuperação das empresas, penso que o resultado que busca a melhor forma de atuação dos membros do Ministério Público, da magistratura, da advocacia, no que se refere aos procedimentos ligados à recuperação de empresas, para que a gente possa discutir o modelo brasileiro, temos que pensar que a forma de atuação desses operadores de direito deve ser diferente. O mundo do negócio é dinâmico, o mundo do negócio é ágil, e a celeridade na atuação de cada operador nesse modelo deve ser essencial. Nesse mundo dos negócios, o elemento tempo, diferentemente do direito, em que ocorre a prescrição, a preclusão, o elemento tempo, ele pode ser fator de desestímulo ao investimento. Então, é preciso que todos os atores que atuem nesse procedimento tenham essa visão de uma atuação célere. No que se refere à legislação, tanto o Código Civil quanto a lei de falências, essas legislações inicialmente estabeleceram como legitimados para a utilização delas ao empresário e à sociedade empresária. Lá, se a gente for olhar o artigo 966 do Código Civil, tem o seu artigo bem específico, considera-se empresário quem profissionalmente exerce a empresa para a produção de bens e serviços, e lá, na emenda da lei de falências, a gente vai ver que ela é voltada, ela regula a recuperação judicial, eixa judicial, e a falência do empresário e da sociedade empresária. Então, a presença do empresário e da sociedade empresária é muito delimitada, tanto no Código Civil quanto na lei de falências. Certo que teve alguma tentativa de inserir legislação, o deputado Hugo Léo que está aqui, inserindo a legislação, permissão para que entidades diversas do empresário ou sociedade empresária pudessem fazer uso dessa de alguns benefícios da lei falimentar, mas foi a jurisprudência e peço permissão aqui para ler um trecho do voto do ministro Salomão num pedido de tutela provisória, 3654, que tramitou no Rio Grande do Sul, o ministro não era um relator, mas foi o seu voto que mudou o julgamento e, basicamente, utilizando alguns princípios e uma leitura redimensionada do artigo 1º do artigo 2º da lei de falências, disse que o princípio da preservação da empresa e sua função social reconhece como possível a extensão do Instituto da Recuperação Judicial a entidades que também exerçam atividade econômica. Então, nós temos diversas entidades, o Código Civil, lá no artigo 44, os incisos 1 a 5, listam diversas pessoas jurídicas que têm uma penetração na sociedade, temos a associação, temos as sociedades, de modo geral, temos as fundações, temos as entidades religiosas e temos os partidos políticos. Inicialmente, a sociedade empresária que estava destinada a se beneficiar dos institutos da recuperação e da sociedade e da falência. Mas a jurisprudência, e, nesse caso aqui, foi uma associação antiga, de mais de 100 anos, que atuava na área educacional, as associações, as fundações e também, atualmente, algumas cooperativas, têm utilizado os benefícios da recuperação, logicamente, tem uma grande controvérsia a respeito disso, nesse campo. E, por isso, nós podemos listar alguns entendimentos jurisprudenciais nesse ponto. Não vou me alongar nisso, que Juliana vai, provavelmente, falar sobre isso. Onde, inclusive, nós estávamos falando. A possibilidade de, e vou aqui trazer para o campo da minha atuação, a minha atuação é na área de fundações, nós temos já alguns entendimentos, recentemente, foi publicada uma decisão de uma vara cível de três corações, estendendo também a legitimidade dos benefícios da recuperação judicial para as fundações. A doutrina também tem utilizado, alguns doutrinadores, um membro do Ministério Público do Distrito Federal, que tem um livro sobre fundações de direito privado, ele estende também essa possibilidade ao argumento que não há vedação legal, que elas realizam atividades empresariais utilizando os meios econômicos necessários, e utilizam atividades sociais de muita relevância. Com base nisso, a gente pode verificar que, no campo legislativo, há uma diminuta previsão legislativa para a atuação das fundações. Nós temos o artigo 62 a 69 do Código Civil, temos o artigo 1204, que trata da extinção das fundações do Código de Processo Civil, o que deixa ao critério dos procuradores gerais de justiça, já que é o membro do Ministério Público onde se situa a sede da fundação que atua, a legislação normativa complementar. Então, cada procurador de justiça edita uma resolução definindo como é a atribuição do promotor de justiça para atuar junto às fundações. no Rio de Janeiro, nós temos três promotorias especializadas. Cada um conta mais ou menos com 110, 115 fundações para o velamento. Pelo Código Civil, o membro do Ministério Público vela pela fundação. O que é o velamento de fundações? O velamento de fundações não é somente a fiscalização. Velar é cuidar, velar é iluminar o caminho, velar é auxiliar. Então, hoje, o que nós estamos vendo com essa tendência jurisprudencial de estender não só as associações, mas também as fundações, a possibilidade de utilizar alguns dos institutos da lei de falências, é que vamos ter que voltar os olhos também para essa atuação. No Rio de Janeiro, nós temos uma, para vocês terem uma ideia do volume de recursos que uma fundação movimenta na economia, logicamente, nós temos fundações PIAs, fundações basicamente sociais, mas nós temos fundações que possuem recursos muito consideráveis. Lá no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, há mais de bilhões de reais envolvendo a utilização das fundações. e se nós não tivermos uma atuação comprometida com o lado social, uma atuação que verifique efetivamente qual a função social daquela fundação, nós podemos correr o risco de termos extinções de fundações desnecessariamente. Então, ministro, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, atualmente, nós temos trabalhado uma atuação mais democrática. Nós temos trabalhado utilizando a verificação de qual é a finalidade daquela fundação, para verificar se ela cumpre a sua função social relevante. É claro que existem casos que na fiscalização é possível encontrar desvio, é possível encontrar irregularidades, e nessa atuação de fiscalização o Ministério Público pode atuar. Então, atualmente, o nome das promotorias de fundações, nós temos utilizado alguns termos de ajustamento de conduta, para mudar o viés das entidades fundacionais que a gente fiscaliza. Então, a participação democrática do Ministério Público no âmbito da fundacional, ela pode ser muito importante, primeiro, primeiro, para verificar se a prestação de contas daquela fundação pode gerar um descompasso entre o que aquela fundação tinha quando iniciou o seu trabalho com o que ela vai ter no futuro. a gente já celebrou diversos termos de ajustamento de conduta, alguns já foram totalmente cumpridos e outros permanecem em cumprimento. Exemplo, estudo de reengenharia organizacional. é possível que o Ministério Público ao verificar que aquela fundação está em descompasso da sua finalidade, já que a fundação, diferentemente de todas as pessoas jurídicas que são catalogadas no Código Civil, ela tem no patrimônio do instituidor a sua nota característica, o instituidor separa um patrimônio para uma finalidade essencial, e é esse patrimônio que vai dar personalidade jurídica à fundação. Então, nós já verificamos também, já fizemos lá no âmbito da promotoria, das promotorias de fundações, uma reestruturação contábil prospectiva. Nós já verificamos que tinha fundações com déficit contábil muito sério. Fizemos diversas reuniões com presidentes de fundações, com contadores de fundações para poder alinhar a sua contabilidade para evitar que, no futuro, aquela fundação pudesse ter uma ação de extinção. E, Juliana, já um pouco respondendo a sua pergunta, como o patrimônio da entidade fundacional é a sua nota característica, é certo que, eventualmente, numa proposta de utilização dos benefícios da lei falimentar, no que se refere não à falência, mas à recuperação, é possível que, eventualmente, isso dê errado. Sim, é possível. É possível que uma... Como é cabível para as sociedades e empresas, de modo geral. Mas a fundação, como ela tem a nota característica do patrimônio que lhe dá subsistência, desaparecendo o patrimônio, não resta outra perspectiva, senão a extinção daquela entidade fundacional. Então, o Código de Processo Civil regula a dissolução, a liquidação, se patrimônio houver, e, por fim, a extinção. É, então, um processo que, semelhante à lei de falências, o Código de Processo Civil já prevê, sendo que, atualmente, com a jurisprudência sendo mais benevolente para a questão das associações e das fundações, seria possível utilizar as fundações. Daí, a relevância da atuação do Ministério Público enquanto profissional que vai velar, que vai fiscalizar pelas fundações. Já fizemos também, lá nas promotorias, um replanejamento fiscal previdenciário, já utilizamos a modernização estatutária para que as fundações pudessem ser mais efetivas, já utilizamos sugerimos que algumas fundações tivessem mecanismo de compliance, já que diversas fundações, como falei, movimentam um capital considerável no âmbito da economia. Então, por isso, já finalizando aqui a minha fala, tem diversos, queria ouvir também os meus colegas da mesa, todos eles são muito experientes nessa área, e nós vamos ter diversas visões. penso que esse olhar e a efetividade da lei de falências aqui no Brasil, no cenário brasileiro, ela se mostra principalmente pela posição dos tribunais, notadamente o Superior Tribunal de Justiça, que tem dado uma contribuição muito grande para que pessoas jurídicas que desenvolvem relevantes serviços à sociedade possam continuar atuando em nome do interesse público. Então, o interesse público que justifica a atuação do Ministério Público enquanto fiscal da lei, enquanto membro que vai velar pelas fundações, ele se manifesta no que tange. Não só a atuação dele no que se refere à eventual recuperação judicial da fundação que vai ser perante o juízo. especializado, mas também no campo da recuperação extrajudicial. Então, é um campo novo que se abre, oportunidades novas que se desenvolvem, tanto no campo da atuação do Ministério Público quanto no campo da própria advocacia que exerce uma relevante função nessa seara. Então, penso que a oportunidade de discutir aqui nesse tema, nessa mesa, sobre a eficácia da legislação falimentar no cenário brasileiro, abre as portas para que o direito falimentar, que é um desconhecido ainda, desculpa, direito fundacional, que é um desconhecido de muitos operadores de direito, possa ser pensado como instrumento que possa levar à recuperação de importantes pessoas jurídicas que atuam no campo do interesse social. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Davi, uma visão bastante interessante, inclusive, quando mencionava o meu precedente, me deu vontade de... que agora estou afastado, praticamente, atuando só no CNJ, por isso que o ministro Belize tem feito o que quer lá na segunda sessão, tem emplacado todos os precedentes dele, porque, quando eu estava lá, eu segurava um pouquinho a empolgação dele, mas, hoje, ele está reinando sozinho lá. quero registrar aqui também a presença do doutor Felipe Sarmento, secretário-geral do Conselho Federal da Ordem. Agora conselheiro, é, pronto. Sempre secretário-geral. E do Sidney, que está ali atrás, que é o grande motor desse encontro aqui, e ele, também discutimos todas essas mesas aqui, apesar do calor, eu disse de manhã, esse modelo das mesas é muito interessante, porque quem está aqui é quem realmente tem a intenção de discutir recuperação, debater a eficácia do modelo da lei, que está sendo testado agora. Então, esses cortes, esses recortes que se faz, é bem interessante. Nós estamos aqui entre especialistas, isso é muito bom para o debate da questão. Na sequência, vamos ouvir o doutor Jorge Lavocar Galvão, ele é procurador do Distrito Federal, advoga também nessa área, junto com o escritório do ministro ministro Mar, é muito querido nosso, transmita a ele um abraço, tem, portanto, a palavra. Muito obrigado, ministro Luiz Felipe Salomão, na pessoa de quem cumprimento os demais membros aqui da mesa, especialmente a minha amiga, conselheira federal, Juliana Bulmachar, na pessoa de quem cumprimento todas as mulheres aqui presentes, também faço um cumprimento especial aos eminentes ministros Belize, Saldanha, ministro Mauro Campo, eu que esteve aqui presente, o eminente desembargador federal Bozon, Flávio Bozon, ao conselheiro federal, Felipe Sarmento, aos demais, ao deputado federal, Hugo Leal, artífice da nova lei que atualizou a lei de recuperação judiciária e demais membros advogados e todos os magistrados aqui presentes. Vou tratar do tema da eficácia do modelo brasileiro sobre a perspectiva da fazenda pública e do direito constitucional, tratando de um tema bem específico, mas bastante relevante dentro do contexto da recuperação judicial, que é a necessidade ou não de apresentação de certidão negativa de débitos para, com as fazendas, nacional e estaduais e municipais, prevista no artigo 57 da lei de recuperação judicial, que diz que após juntar do plano aprovado pela Assembleia, o devendor deverá apresentar as certidões negativas de débito. A questão, inicialmente, ela foi resolvida no Superior Tribunal de Justiça, pela Corte Especial, em acordo de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, RESP 1.187.704, que é o leading case da matéria, em que se deixou registrado, corretamente, que haveria uma antinomia entre os artigos 47 e 57 da lei de recuperação judicial. O artigo 47, que prevê a tentativa de viabilizar a superação da crise econômica e financeira, e o artigo 57, que exigia apresentação de certidão negativa, que, obviamente, se mostrava incompatível, já que, normalmente, essas empresas que entram em recuperação possuem uma dívida tributária muito alta. Naquele acórdão, ficou registrado que o artigo 57, ele não teria, não seria aplicado até a edição de uma lei específica que disciplinasse o parcelamento especificamente para as empresas em recuperação judicial. e o acórdão, ele ficou tão bem amarrado que, posteriormente, o governador do Distrito Federal ajuizou uma ação declaratória de constitucionalidade desse artigo 57 perante o Supremo Tribunal Federal, distribuída ao então ministro Celso de Mello, que disse que a questão teria sido resolvida no plano infraconstitucional e que, portanto, não haveria espaço para que o Supremo Tribunal Federal enfrentasse a matéria naquele momento. E há de deixar explicar também que a questão de não haver uma lei que disciplinasse o parcelamento das empresas em recuperação era uma noção que o Supremo já trabalhava bem, essas ideias de regras de transição. Se nós formos lembrar, o Supremo sempre trabalhou com a ideia de uma lei ainda constitucional, ou seja, num regime de transição para a inconstitucionalidade. Os senhores devem se lembrar que lá no início da década de 90, o Estado de São Paulo não possuía defensoria pública e quem exercia essa função era o Ministério Público e a Constituição disse que deveria haver uma separação das duas funções. E durante a década de 90, o Supremo dizia, olha, a atuação do Ministério Público no Estado de São Paulo ainda é constitucional, mas está no regime de transição para a inconstitucionalidade. Então, para o Supremo, na visão do Supremo Tribunal Federal, a decisão do Superior Tribunal de Justiça se mostrava nesse regime de transição. Uma lei caminhando para a constitucionalidade, para ser aplicada no futuro. E o que aconteceu dali em diante? Nós precisamos entender a história desse precedente a partir de duas mudanças legislativas. Isso porque em 2014 houve a edição da Lei 13.043 prevendo explicitamente um parcelamento para as empresas em recuperação judicial. E isso levantou uma série de questões relacionadas. Então, o precedente da Corte Especial teria sido superado ou não? E a verdade seja dita, aquele parcelamento que foi apresentado não resolvia a questão das empresas em recuperação judicial. Até porque não haveria nenhum tipo de desconto do principal, enfim. E o Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento, cito aqui o acordo do ministro Belize, o Recurso Especial 1.999.521 do Mato Grosso, em que explicitamente se disse que a edição da Lei 13.043 não alteraria a ideia de que a CND não seria exigível. Chegamos no segundo passo. Foi editada a Lei 14.112 de 2020, que prevê não só um parcelamento mais benéfico para as empresas em recuperação judicial, como também a possibilidade que já havia, mas agora explicitamente, de transação tributária. E uma transação tributária bastante facilitada, com a possibilidade, inclusive, de redução de 70% do principal e pagamento customizado. Quando se dita essa lei, surgem novos questionamentos. A partir do momento que a Fazenda Nacional pode transacionar, pode, então, customizar o pagamento desses tributos ao longo do tempo, nós teríamos aqui uma quase igualdade com os demais credores, que também negociam com a empresa em recuperação judicial. E a questão que surge nesse cenário é mantém-se o precedente de que não se mostra exigível a certidão negativa de débitos? E essa questão chegou a um Supremo Tribunal Federal por meio de uma reclamação, a reclamação 4369, inicialmente distribuída ao ministro Luiz Fux, que, à época, concedeu uma medida cautelar para suspender um acórdão da ministra Nancy Andrigue, sob o argumento de que agora já não se faria sentido se aguardar, não se exigir a certidão negativa, já que as empresas poderiam transacionar. Acontece que, logo em seguida, esse processo foi decidido durante o recesso, essa liminar foi concedida durante o recesso, o processo foi redistribuído ao ministro Dias Toffoli, que caçou a liminar, revogou a liminar do ministro Luiz Fux, dizendo novamente que aqui se tratava de interpretação meramente legal dos artigos 57 e 47 da Lei de Recuperação Judicial, e extinguiu a reclamação. E, dessa decisão, a Fazenda Nacional apresentou um agravo interno, que iria a julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal, mas, por um pedido de desistência relacionado a um processo de transação, esse processo não foi julgado, e a questão, então, hoje permanece em aberto. O fato objetivo, e aqui eu conto com a colaboração dos colegas da Procuradoria-Geral da Fazenda, cito aqui na pessoa do procurador Manuel, que o índice de irregularidade fiscal das empresas em recuperação triplicou desde 2020. Ou seja, a transação tributária, ela tem sido um mecanismo realmente efetivo para melhorar essa relação entre a empresa em recuperação e as fazendas públicas. E o que resta aqui para reflexão é quais serão os capítulos, os próximos capítulos dessa história. Se o Supremo Tribunal Federal vai, de alguma maneira, rever o posicionamento da ADC, agora sob uma perspectiva de que a lei foi editada e que a lei aparentemente se mostra efetiva, ou se o Superior Tribunal de Justiça evoluirá nesse sentido, mas o fato objetivo é que novas reflexões surgem nesse cenário. Com essas breves palavras, eu encerro minha apresentação, agradecendo a toda a organização, ao convite feito pelo ministro Gilmar Mendes, ao Sidney, organizador desse magnífico evento, e ao ministro Luiz Felipe Salomão, que também coordena as nossas atividades. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jorge. Tivemos duas apresentações bem interessantes, uma do doutor Davi falando da ampliação, da perspectiva de ampliação das recuperações judiciais para outras figuras com personalidade jurídica, e agora o doutor Jorge abordando a questão do débito fiscal. E essa questão, nós sabemos, é um problema sério, porque ela não tinha um tratamento adequado. Nós, quando julgamos a questão na corte especial, julgamos só a parte da certidão, se era necessária a certidão para participar de licitações, para poder seguir com a recuperação, foram vários pontos que nós julgamos sobre a necessidade de certidão de quitação fiscal. Agora, a nova lei abre essa perspectiva, eu realmente não sei como está isso, se é só no âmbito federal que têm sido feitos esses acordos, se no campo do Estado e do município, certamente, isso vai ser matéria ainda de abordagem aqui na mesa. Mas eu quero cumprimentar ambas as exposições muito claras, muito precisas. Vamos dar sequência aqui, agora, ouvindo o doutor Marcos Livio Gomes, ele é juiz federal, foi juiz federal, até pouco tempo atrás, da segunda região, auditor fiscal da Receita Federal, auditor fiscal do Estado de Minas Gerais, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e doutor em Direito Tributário pela Universidade Complutense de Madrid. É professor também da UERJ nessa matéria de Direito Tributário. Marcos Livio tem a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Mício Salomão, muito obrigado pela apresentação, pelo convite de participar dessa mesa, é uma honra para mim. com certeza eu sou menos especialista em recuperação judicial, tentarei dar uma contribuição mínima. Eu saúdo os ministros do Superior Tribunal de Justiça aqui presente, ministro Saldanha, ministro Belize, ministro Mauro Campos já saiu, e saúdo o deputado Hugo Legal também. Senhoras e senhores, é muito fácil dar uma palestra podendo fazer a interpretação autêntica da lei. Então, eu recorrerei ao deputado Hugo Leal quando eu tiver alguma dúvida específica quanto ao ponto, e quanto aos acordos que eu citarei aqui, eu tenho o enorme prazer de contar com os magistrados que o redigiram, ministro Belize, ministro Salomão, enfim, terei aqui esse recurso. E para que não houvesse nenhuma dúvida em relação à transação que já foi aqui colocada pelo doutor Jorge, eu convidei o doutor Manuel Tavares, que é o procurador adjunto da Fazenda Nacional. E ele disse que daria aqui o segredo para conseguir a máxima redução de percentual da transação, da redução, nos casos de recuperação judicial. Então, muito obrigado pela presença, doutor Manuel. Eu destacaria apenas três pontos. A minha intervenção aqui é complementar. Eu vou tentar contextualizar e complementar o que o doutor Jorge abordou em termos de aspectos tributários da recuperação judicial. Não podemos esquecer que a litigiosidade no Brasil é muito alta, em que, pese o ministro Alomão ter citado um número que é drástico, 18% totalmente das empresas brasileiras conseguem superar o processo de recuperação judicial, ao passo em que na América Latina esse percentual é em torno de 30%. Por outro lado, eu trago alguns números que são chocantes também. A Fernanda falou que ia começar a soar quando começasse a falar. Eu já trouxe um guardanapo para pegar. Nós temos hoje no Brasil 5,5 trilhões de reais em dívida ativa a ser executada. Isso corresponde a quase um PIB. Nós temos, em tramitação no Brasil, 77 milhões de processos. 30 milhões de processos referem-se a execuções fiscais. Então, se de um lado existe o princípio da preservação da empresa, por outro lado, nós não podemos esquecer que dinheiro não nasce em árvore e o Estado precisa de recursos para se suportar. Educação, escola e etc. Encontrar esse ponto de equilíbrio com certeza é a tarefa mais difícil. E o Superior Tribunal de Justiça fez um esforço jurisprudencial hercúleo para manter o princípio da preservação da empresa, superando o artigo 57 de uma forma brilhante. Primeiramente, no voto do ministro Salomão, no recurso especial R$ 1,187 milhão, onde ficou assentado que a preservação da empresa deve ter primazia em relação à recuperação do crédito, quando a recuperação do crédito pode inviabilizar a própria atividade empresarial. Não faz nenhum sentido matar a galinha dos ovos de ouro, ou seja, é a empresa que paga tributos, se a empresa é extinta ou se ela tem os seus bens constritos, ela não vai poder mais gerar renda, trabalho, etc. Na sequência, isso foi reforçado por diversos outros acordos, chegando até a reclamação 43.169. Me parece aqui que o tema realmente não tem aspecto constitucional, me parece que a análise da lei aqui, ela está no plano infraconstitucional, é um tema que deve ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, porque está em jogo aqui a interpretação de leis infraconstitucionais, o artigo 191 do Código Tributário Nacional, o artigo 57 e o artigo 47 e levar o tema para o Superior Tribunal de Justiça pode trazer um fator complicador, extraordinário, uma externalidade que poderia não resolver os problemas concretos. Então, me parece que a questão está bem assentada na jurisprudência do STJ. Agora, um ponto me chama a atenção. Demorou-se dez anos para que o legislador trouxesse à luz a lei 13.043, isso se deu em 2014, ou seja, o legislador demorou dez anos para cumprir o requisito legal. É um direito da empresa de recuperação judicial ter o seu parcelamento aprovado. E isso causou transtornos, muitos transtornos, até que a jurisprudência viesse a superá-la. Mas não é só. A matéria, conforme já explicada, ela ganhou um novo contorno e esse novo contorno ele se deu com a lei 13.988. Nós temos, felizmente, no Brasil, um movimento liderado pela Procuradoria da Fazenda Nacional em termos do Poder Executivo Federal, em termos de utilização de meios alternativos de solução de controvérsias. A transação tributária que foi trazida pela lei 13.988, ela é revolucionária, ela tem aspectos muito mais relevantes do que o aspecto tributário e basta dar os números aqui. A pesquisa que foi realizada pelo CIPJ, da Fundação Getúlio Vargas, liderada pelo ministro Salomão, estabelece que o prazo médio de encerramento ou recuperação judicial, ela está em torno de 100 meses, perdão, 100 meses. Então, a lei, ela traz um prazo de 120 meses de parcelamento, 10 anos, para microempresas, esse prazo vai a 145 meses. Além disso, a lei, ela traça um percentual de redução muito grande, ontem eu até conversei com o doutor Manuel para confirmar esses valores, porque, assim, são valores extremamente benéficos para a empresa. O percentual máximo de redução é de 65%. Imaginem vocês, uma empresa deve 1 milhão, 650 mil pode ser reduzido em termos de penalidades, penalidades e juros moratórios. Então, essa dívida já cairia para 350 mil. Além disso, a lei permite que 70% de 350 mil ou do que sobrou, ele possa ser compensado com prejuízo fiscal e base de cálculo negativo de contribuição social. Ou seja, aplicando-se mais 75% em 35, eu tenho a redução da dívida ao montante total de 90%. Restaria tão somente 10% de toda a dívida tributária, o que permitiria a empresa em 120 meses fazer esse parcelamento. Essa é a grande pergunta, é a grande questão que será levada ao Superior Tribunal de Justiça agora. Será que agora, tendo um parcelamento tão benéfico, cumprido um requisito legal, ainda assim, eu poderia afastar o artigo 191 do Código Tributário Nacional? A solução poderia até ser simples, se não fossem outros fatores. E quais são esses outros fatores? O parcelamento a que se aplica a Lei 13.988 e da reforma da Lei 14.112, ela é tão somente para a dívida ativa inscrita. Isso significa que toda a dívida não inscrita em contencioso tributário, administrativo e judicial, que está ainda na Secretaria da Receita Federal, ela seria objeto de um outro parcelamento. E esse outro parcelamento, ele não decolou. O parcelamento oferecido pela Receita Federal, ele ainda não decolou. Significa que existe uma parcela de dívida ainda significativa que não vai ser parcelada. Mas o problema pior não é esse. Imaginem vocês uma situação de uma empresa prestadora de serviço nacional, que atua em todos os estados da federação, paga tributos federais, estaduais e municipais, ICMS, SS. Ou seja, o parcelamento é federal. Em relação a toda a dívida estadual e toda a dívida municipal, eu dependeria, por exemplo, de 5 mil legislações municipais de parcelamentos. Ou seja, isso ainda não existe. Os próprios estados ainda são incipientes em termos de legislação. significa que o próprio estado de São Paulo, que é o maior estado da federação, ele agora está implementando um programa de parcelamento. Significa dizer que no plano estadual e municipal ainda não existe solução para esse problema. E, para não falar em problema, poderíamos falar também em termos de constrição de bens. Nós, magistrados, somos pragmáticos em termos de solução de conflitos. E o voto do ministro Belize no conflito de competência 181, 190, ele é brilhante, ele permite uma solução que resolve o problema, evitando que a empresa em recuperação judicial, ela não possa ser utilizada o conflito de competência para afastar a execução fiscal ou dilatar, suspender a execução. A solução é pragmática. Fiquei imaginando como se daria isso no plano prático. Conversando com um amigo que trabalha na Oi, onde foi feita uma das maiores recuperações judiciais do Brasil, a solução engendrada pela empresa me pareceu fantástica. Qual foi a solução que a empresa evoluiu? Eles simplesmente fizeram uma lista de bens, fizeram uma avaliação desses bens e, a partir do momento, entregaram ao juiz da recuperação judicial para que esse juiz pudesse oferecer esses bens à penhora prévia. Ou seja, o juiz da recuperação judicial oficiou os tribunais, os presidentes dos tribunais, e qualquer penhora ela deveria ser feita nessa ordem de avaliação do laudo pericial. Quando eu conversei com ele o porquê dessa solução engenhosa, e a solução é muito boa, ele disse o seguinte, nós temos uma atuação nacional, e essa atuação nacional, ela, invariavelmente, ela leva a penhoras diárias de valores vultosos e constrição de bens geradores de renda da empresa. E, até o momento em que isso chegue a suscitar o conflito, caberia ao juiz da recuperação judicial pelo tema 987, que foi cancelado por conta da lei 14.112, até que se gere o conflito de competência, eu teria a constrição de um bem gerador de receita para a empresa. Então, a solução não é fácil, o Poder Judiciário deu uma solução pragmática para o caso, mas é um tema, deputado Lugo Leal, que se me permita, fazendo aqui uma interpretação mens legislatórios, uma interpretação autêntica, caberia, talvez, uma intervenção legislativa para que essa questão da constrição que foi introduzida no artigo 6º, parágrafo 7º, ela pudesse ter alguma solução legal. Talvez ainda haja uma possibilidade de intervenção. E, por último, eu falaria em termos de tributação de ganho de capital. Significa dizer, que a Lei nº 14.112 resolveu o problema, existe o haircut, a redução da dívida tributária. Pelos pronunciamentos contábeis, pelo CPC 47, o haircut, a redução da dívida, ela implica em aumento de receita. Contabilmente, isso é factível. Agora, no plano prático, é um absurdo você pensar que uma empresa que está em recuperação judicial, ela consegue um desconto da dívida e esse desconto ainda vai gerar uma receita tributável por contribuições e imposto de renda. Em termos de cofins de contribuições sociais, a lei resolveu o problema, dando uma isenção, mas, em termos de imposto de renda, a questão ainda está em aberto. O CARF julgou um tema, no caso do Banco Pan-Americano, na primeira instância, ele disse que essa receita não é tributável pelo imposto de renda, mas a Câmara Superior de Recursos Ficais caçou a decisão. Ou seja, é uma questão em aberto ainda, ainda que você possa fazer a compensação de 30% desse valor com base de cálculo negativo e prejuízo fiscal, ainda resta uma dúvida. Não é razoável, e não me parece justo, afirmar que a empresa pode ter uma redução de 90% da sua dívida tributária e que esses 90% gerem ganho de capital para fins de tributação. Então, é um tema também que poderia ser repensado. E, por fim, agora, finalmente, eu gostaria de comentar aqui os aspectos da pesquisa que foi feita o relatório atualizado em maio de 2022 sobre o relatório preliminar analítico propositivo de métricas e qualidade de efetividade da justiça brasileira sobre o tema da recuperação judicial, ordenado pelo ministro Salomão, que traz pontos que devem ser objeto de preocupação pelos tribunais de justiça em especial. Primeiro, o relatório constatou a pouca especialização no âmbito da estrutura dos tribunais de justiça. Ou seja, a questão da especialização das varas, ela parece não ser suficiente, ou ela requeriria mais algum tipo de especialização. Principalmente, não sei, na segunda instância, alguns tribunais do Brasil têm turmas de empresarial que julgam o tema, outros não têm, e a matéria é dispersa em segunda instância. Então, isso poderia ser um ponto de atenção. Os tribunais de justiça ainda apresentam uma tímida atuação que se refere à criação de planos de ação para incentivar a recuperação extrajudicial, talvez em relação às microempresas, isso seria extremamente relevante, incentivar recuperações extrajudiciais, pode ser um caminho, 75% dos contribuintes brasileiros são microempresa, e talvez aí esteja uma janela de oportunidade para a solução de problema. e a oferta de serviço específico para as empresas em dificuldade com opções judiciais envolvendo mediadores e conciliadores. Então, por que não aproveitar o campo da mediação, da recuperação extrajudicial com microempresas, por que não criar um sistema paralelo que possa fazer mediações e conciliações no tema relativo à recuperação judicial? Eu agradeço a minha participação, e, na verdade, eu gostaria de agradecer o professor Flávio Galdino, meu colega da UERJ, que eu acho que é um episódio interessante, ele não vai ficar chateado se eu contar. Eu trabalhava na época que eu fiz a minha segunda faculdade, faculdade de Direito, e o Galdino era meu contemporâneo na universidade. E, como eu faltava muito, eu precisava de um caderno para tirar cópia. Aí eu ia nas meninas, normalmente as meninas têm um caderno mais organizado. Aí falaram, não, o melhor caderno é dele ali, empresarial. Aí eu cheguei perto do Galdino, vi um fichário todo cheio de anotação, destaque, estrelinha, post-it. Aí eu falei, Flávio, você pode me emprestar o caderno? Ele falou, só se eu for com você até a Xerox. Então, professor Flávio Galdino, muito obrigado. Parabéns, Marcos, uma exposição muito interessante sobre os aspectos tributários, sobre a pesquisa que nós fizemos. E eu quero registrar que deu certo, então, porque o professor Galdino, além dele se tornar professor da matéria, ele se tornou um advogado especializado, uma referência no Brasil e hoje milionário, por conta das recuperações judiciais. Então, quem tem dúvida, faz o caderno direitinho. Que dá certo. que dá certo. Realmente, eu acabei não te perguntando, Marcos, fazendas estaduais, municipais, estão realizando esses acordos? Os estados ainda não implantaram... Temos o doutor Manuel, que é procurador de junto, trabalha na transação. Na União está funcionando. Mas e os estados? Os estados, os poucos estados. Eles vão falar na sequência, eles abordam na sequência. Bom, na sequência, vamos ter dois integrantes do nosso Fonaref, Fórum de Discussão sobre Recuperação Judicial e Falência. Eu, Agostinho, participamos desse fórum, eu coordeno, Agostinho integra, Juliana e Flávio Galdino também participam, é um fórum bastante ampliado, com várias visões sobre recuperação judicial e falência. Tem contadores, tem administradores, tem representantes do Ministério Público, tem magistrados, tem advogados. Agora mesmo, por iniciativa do fórum, a Juliana lançou a cartilha sobre mediação empresarial, que foi feita. Então, é um fórum que tem produzido muitos bons frutos, de modo que vamos, na sequência, ouvir os dois participantes do fórum. A doutora Juliana Abumachá, conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil, é só você, na verdade, quem manda, porque eu acho que no escritório. Ah, não, o Gustavo tem o escritório dele, se eu estivesse lá, você mandava no escritório. na dúvida, não é? Ela manda nos dois, no Abumachá, Advogados Associados, e no Gustavo Schmidt, Advogados Associados. É professora convidada da Fundação Getúlio Vargas, especialista em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e em direito empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Tem a palavra. Boa tarde a todos e a todas. É um imenso prazer estar aqui, mais uma vez, no Congresso, que, sem dúvida, é uma referência na área jurídica hoje. Agradeço o convite, especialmente, ao ministro Gilmar Mendes, ao ministro Salomão, especialmente, ao doutor Sidney Gonzalez, e sempre rendo as minhas homenagens, porque, realmente, é uma tarefa que eu acho que só ele consegue. Reunir em três dias tantos juristas com assuntos tão específicos, e quero te dizer, Sidney, que cada ano que passa eu volto para casa com mais conhecimento e queria muito lhe agradecer por essa oportunidade. Cumprimento a todos na plateia, nas pessoas do ministro Saldanha, do ministro Belizia, deputado Gugliel, o Gustavo Schmidt, a quem eu tenho a sorte de estar todos os dias ao meu lado, e a todas as mulheres presentes na pessoa da professora Juliana Lóis, que, sem dúvida nenhuma, hoje é uma das maiores referências em mediação, principalmente na área da insolvência. Bom, falar depois dessa mesa é um grande desafio. Eu fiquei extremamente na dúvida se eu apresentaria um PPT ou não. Estou preparando o PowerPoint desde semana passada. Já pedi para configurar, já tirei, e aí, ontem, quando o ministro Salomão falou que, o PowerPoint, na verdade, os cariocas gostam de usar muito, e ele estava praticamente muito feliz na mesa, muito feliz na mesa por ninguém ter usado. Hoje eu cheguei aqui, falei que eu ia apresentar, o monitor não está funcionando, o doutor Jorge falou que eu era audaciosa de usar, então, eu desisti de usar o PowerPoint, eu vou sem o PowerPoint, que eu estou um pouco mais tranquila. Bom, eu vou fazer uma apresentação tratando um pouquinho de agente econômico, que já foi tratado pelo doutor Davi, mas eu vou tentar ser um pouquinho mais específica e mostrar, eu acredito que, em números jurimétricos, o quanto que a lei, deputado, já surte seus efeitos. Fazendo apenas aqui uma introdução, depois de dois defensores aqui do Fisco, o Fisco, hoje, Jorge, e doutor Marcos, sem dúvida nenhuma, é o maior protagonista da lei de recuperações judiciais. Porque, um, ele não está submetido à lei, então, ele não se submete ao concurso, ele tem prioridade e a recuperação não é concedida se o devedor não tivesse a ND. Então, eu faço um apelo ao STJ das decisões estaduais, hoje, que permitem ao devedor de justificar e dar tratamento ao débito fiscal, independente da exclusividade do seu parcelamento. Então, às vezes, aquele devedor não quer desistir daquela discussão para poder, de alguma maneira, ter o seu parcelamento definido. Porque, para a gente ter parcelamento, a gente desiste de discussão administrativa. Então, já chamo aqui a atenção e espero que nós consigamos ter uma flexibilização nesse sentido. Mas, do tema em si, o artigo primeiro, como todos sabem, da lei, e aí, participando até o deputado, eu acho que a grande vantagem do deputado Gugliel foi que ele sempre abriu para os debates, ele sempre fez muita questão de ouvir a todos, nunca, não me lembro de ter em nenhum momento a porta fechada de seu gabinete para debater o assunto, mas, tínhamos uma redação unânime nessa época da Lei 14.112 para a modificação do artigo primeiro que trata das sociedades empresárias previstas no 966 do Código Civil. E o artigo segundo da lei trata daqueles tipos societários que não podem se valer da recuperação judicial, extrajudicial falência. Apesar da redação unânime de modificação do artigo primeiro, nós não conseguimos politicamente emplacar isso, deputado. E o STJ, hoje, sem dúvida nenhuma, é quem é o responsável por consolidar a jurisprudência na interpretação extensiva desse artigo primeiro da Lei 11.101. Ressalto aqui que existem dois projetos de lei hoje em andamento, o 815 de 2022, do deputado Gugliel, também, que trata do regime específico da recuperação judicial, extrajudicial falência das cooperativas, excetuadas aquelas de crédito, que são tratadas pelo Banco Central, e o PL 1262 de 2021, do deputado Carlos Bezerra, que visa alterar e estender a recuperação em falência para pessoas físicas. Então, temos hoje, no Congresso, algumas possibilidades de alteração da Lei 11.101, que já sofreu alteração da Lei 14.112. E aí, fazendo uma aplicação extensiva do artigo primeiro, essa matéria, ela já vem sendo discutida desde 2006, quando a gente teve o precedente da Casa de Portugal, no STJ, que acabou, que era uma associação também, como já foi dito aqui, e, em seguida, desse precedente, a gente teve o precedente da Cândido Mendes, que é uma associação com o plano aprovado hoje, do Grupo Metodista, como já foi citado aqui, pela tutela provisória 3.654, da Relatoria do Ministro Salomão, que entendeu por bem equiparar as associações àquelas sociedades do artigo primeiro por exercerem atividade econômica e não estarem previstas nas ressalvas do artigo segundo. todos esses casos que eu vou comentar são grandes casos e todos eles são do doutor Galdino. Então, o maior especialista da matéria, sem dúvida nenhuma, e que concentra todas as grandes recuperações, não só do Brasil, quase da América Latina, é o doutor Galdino, nosso professor. E aí, no final, eu vou falar de pequena e média empresa, eu já peço aqui, doutor Galdino, para esse mercado das pequenas e médias, por favor, se eu deixar para outros advogados, porque senão vai ser muito complicado esse monopólio. Então, esses dois casos, tanto da Cândido Mendes quanto do Metodistas, que são casos de sucesso, foram patrocinados pelo doutor Galdino e que a gente tem hoje como precedentes. Além desses precedentes de associação, nós temos também precedentes de sociedade simples, que é o Instituto de Oncologia e Homoterapia de Maringá, no Paraná. A gente tem também o caso de fundação, que foi aqui tratado, nem vou tratar, e um consórcio também pelo doutor Galdino. Um consórcio que foi feito uma mediação pela competente do professor Juliana Lóis também à frente do caso e que acabou por permitir que um consórcio também estivesse em recuperação judicial. O caso que eu chamo mais atenção antes de falar dos precedentes que têm lei específica para isso é o grupo Light, também do doutor Galdino. O grupo Light com uma... de uma... de uma inteligência, vamos dizer, enorme, como todos sabem, o artigo 18 da lei 12.767 de 2012, ele veda expressamente a aplicação da recuperação judicial à concessionária de energia. E, de forma muito inteligente, a Light pede recuperação judicial através da sua holding, onde não é vedada a aplicação do artigo 1º, e pede a extensão dos efeitos do processamento da recuperação judicial, ou seja, o stay, a suspensão de todas as ações às suas concessionárias de energia. Brilhante, definido, e vai se recuperar certamente. E aí a gente passa para as alterações... Duas questões que não o STJ e nem os tribunais estão sendo passíveis de análise de interpretação extensiva, mas para análise específica de modificação da lei. E eu lembro, deputado, que quando a gente estava ali no dia da aprovação da 14.112, estávamos todos preocupados com os vetos que seriam de alienação fiduciária, do próprio fisco, nós estávamos ali preocupados e, de repente, surge um veto ao contrário que inclui o parágrafo 13º do artigo 6º que ninguém estava esperando que trata da possibilidade das cooperativas de saúde ingressarem com o pedido de recuperação judicial. E esse veto que foi incluído na 14.112, como repito, o artigo 6º do parágrafo 13º da lei, já tem hoje duas Unimeds. que é a Unimed Manaus e a Unimed Norte-Nordeste, possível com recuperação judicial deferida. Outra inovação também, já de interpretação extensiva, trata da lei do futebol, lei 14.193, de 2021, que trata da possibilidade da sociedade anônima do futebol, que institui no seu artigo 3º a possibilidade de ajuizamento dos clubes de futebol como associações para pedirem recuperação judicial. Eu fiz uma pesquisa detida, estava tudo no meu PowerPoint, que eu não estou apresentando, mas eu fiz uma pesquisa detida e a gente tem mais de 10 clubes hoje em recuperação judicial no Brasil. E a gente tem praticamente uns 5 clubes hoje através do regime centralizado de execuções, que também prevê essa lei do futebol. E eu queria muito destacar o doutor Rodrigo Monteiro de Castro, que eu acho que ele é um grande entusiasta dessa matéria e que com ele eu aprendo muito. Então, tratar dessa análise dos grandes casos e da extensão da interpretação do artigo 1º, o Serasa fez uma... Eu busquei o último número de Serasa agora de fevereiro desse ano e nós tivemos, ministro, um aumento em 87,3% dos números de recuperação judicial no Brasil. Então, se a gente comparar o ano passado a esse ano, nós já temos 87,3% mais recuperações judiciais do que o mesmo período em 2022. E, por incrível que pareça, o maior número destas empresas são pequenas e médias empresas. Então, nós temos uma comparação de fevereiro de 2022 com 62 MEs que pediram recuperação judicial do ano frente a 15 médias empresas e frente a apenas nove grandes empresas. Então, o maior número de empresas hoje que pedem recuperação judicial são pequenas e médias empresas. E aí, eu acho que a grande pergunta é, a Lei 11.101, ela é eficaz para pequenas e médias empresas? Flávio Galdino sempre diz que isso é impossível e eu concordo com ele, eu acredito que isso é impossível. E a gente tem, na verdade, um cenário positivo da lei até agora. eu acredito que assim, se a gente ver o número de processamentos deferidos, incluindo grandes e pequenas empresas, os deferimentos de Rio e São Paulo, eles estão acima de 70%. Então, eu peço a recuperação judicial, eu tenho o processamento deferido em cerca de 70%. Quando eu já falo de concessão, que significa plano aprovado, eu já estou falando com um número um pouco mais reduzido. Eu já tenho um número menor e aí, como o ministro muito bem falou, quem sai da RJ é muito pior, o funil é muito pior. Certamente, por quê? Muitas pequenas e médias entram, mas não conseguem sair no final do túnel. Um dado da JUSCESP, da Receita Federal, também me chamou a atenção, que a gente tem hoje, praticamente, no Rio e em São Paulo, mais de 5 milhões de pequenas e médias empresas, quando, na verdade, a gente não tem nem um milhão das demais empresas cadastradas na Junta Comercial de São Paulo e na Receita Federal. Então, a economia do Brasil, certamente, hoje, é motivada por pequenas e médias empresas. E essas pequenas e médias empresas, hoje, de forma diferente, têm, realmente, o seu indeferimento muito maior, através da Lei 11.101. E por qual motivo a gente tem isso? A gente tem por quê? Falta documentação contábil. A pequena e média empresa, quando pede recuperação judicial, a primeira pessoa que ela demite é o contador. É quem ela deixa de pagar. Se ela não tem documentação contábil, ela não consegue. entrar com pedido de recuperação judicial. A outra grande questão, custas iniciais. As custas iniciais para um devedor entrar em recuperação hoje são acima de 40 mil reais. Isso é caríssimo para uma pequena e média empresa. Ela praticamente paga quase que todos os seus fornecedores. Além disso, o próprio administrador judicial, apesar do percentual ser reduzido a 2% para pequenas e médias, ele também é muito caro. Ele acaba sendo muito caro para essas pequenas empresas. Então, a gente não tem, por mais que ela seja o maior número de empresas em recuperação hoje, a gente não tem a Lei 11.101 eficaz para esse tipo societário. E aí, como que a gente sai disso? Eu tive a sorte, por iniciativa do deputado Gugliel, de participar do debate do PLP 33 de 2020, que trata do marco legal do reempreendedorismo. Nós fizemos um trabalho, deputado, com um grupo, inclusive envolvendo a própria OAB, que eu sempre agradeço muito. A doutora Marisa Galdi está aqui, nossa presidente da CAARG, e que a OAB sempre tem realmente um protagonismo. Eu me orgulho muito de estar à frente dessa comissão. E que a gente, através da OAB, junto com o deputado, a gente conseguiu defender o PLP 33, ainda na Comissão de Desenvolvimento Econômico e Indústria, do Congresso, e hoje a gente tem uma redação que está apoiada por várias entidades de classe, como Sebrae, Firjan, várias entidades que a gente tem o apoio para que esse projeto passe. O que esse projeto vai tratar? Da renegociação extrajudicial e judicial das pequenas e médias empresas e da insolvência, inclusive extrajudicial, das pequenas e médias empresas. Essas empresas, elas não podem ficar aguardando cinco anos para serem, para reabilitar o devedor no mercado. Essas empresas precisam, de forma específica, serem liquidadas de forma rápida para poderem retomar ao mercado, ou até mesmo renegociarem as suas dívidas de forma extrajudicial e de forma rápida para poderem voltar ao mercado. Então, um apoio e o grupo de trabalho, o ministro, fez, inclusive, uma nota de apoio, o próprio Fonaref, ao PLP 33, e nós esperamos que em breve ele tenha uma relatoria no próprio Senado para que a gente consiga a aprovação dele, para que todas essas empresas que aqui estão mencionadas e que, sem dúvida nenhuma, representam o maior número de empresas em recuperação judicial, tenham seu tratamento específico e especial, que não é dado hoje, infelizmente, pela Lei nº 11.101. Mais uma vez, muito obrigada, espero ter cumprido o meu tempo. Parabéns, Juliana, uma exposição profunda também com outro aspecto complementar nessa mesa que tem sido muito interessante pela multiplicidade de visões sobre o mesmo tema. Desembargador Agostinho, nós vamos ter que, depois do que foi dito aqui, vamos ter que providenciar uma, lá no Fonarefe, segurança para o Flávio Galdino, porque ele, que monopoliza, segundo a mesa, as recuperações judiciais e, com isso, os honorários das recuperações judiciais, agora passam a viver em risco, porque sequestram, alguma coisa desse tipo. ou vítima de dinheiro emprestado que alguém possa solicitar. Mas é tudo brincadeira, ele sabe disso, pelo carinho que eu tenho, pela atuação profissional dele, de muito gabarito, e também aqui para a mesa. Eu quero mencionar aqui essas pesquisas que foram ditas, de novo, quem quiser acesso a elas, aqui no estande, embaixo, tem... De novo, de novo. O Elton não está aqui para... Tomei a vaga dele de garoto propaganda. Ah, o Elton está lá atrás. Cadê ele? Mas, de qualquer modo, quem quiser acesso às pesquisas, tem aqui embaixo, no nosso estande, o QR Code, e tem também as publicações dela. Na sequência agora, nós vamos ouvir o professor Flávio Galdino. Ele é sócio fundador do Galdino e Coelho Advogados, professor da UERJ, na matéria, doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, também. Temos muito prazer de recebê-lo aqui. Passa a palavra ao professor Flávio Galdino. Prefiro, presidente, peço vênia para falar de pé a sua autorização. Eu ia reclamar do bullying, mas, como a vossa excelência participou do bullying, aí não reclama, bom cabrito, não berra. Enfim, saúdo na sua pessoa, ministro, e agradeço o convite, certamente tributário, muito mais da amizade do que da minha qualificação. a vossa excelência, ao ministro Gilmar Mendes, muito particularmente ao Sidney, meu irmão engenheiro, ministro, nome muito cartesiano, doutor em engenharia e tal, e ele mandou uma mensagem, que ele viu a Globo News lá, a Sidney, aquele negócio, e falou, cara, por que as pessoas viajam 7.700 quilômetros para discutir o Brasil e Lisboa? Eu falei, porque existe o Sidney, porque ele consegue fazer que, em uma sala como essa, a gente tem o procurador-geral do município, o ex-procurador-geral do estado, o ex-procurador-geral do município, meia dúzia de conselheiros federais da ordem, pelo menos uns 10 ou 15 desembargadores, dois ministros da melhor sessão do STJ, da segunda sessão, outros ministros de outras sessões também, alguns... O ministro Saldanha saiu, eu posso fazer bullying também? E alguns colegas aqui, que aí não são conhecidos do público jurídico, que são gestores de recursos no Brasil e gerem alguma quantidade muito substancial de recursos, que vem aqui discutir, como o André Esteves disse hoje mais cedo, deixou de ser um evento jurídico, passou a ser um evento de discussão institucional, e com uma pluralidade enorme de posições e diversões, o Marcos, juiz federal, membro do Ministério Público, aliás, dois procuradores-gerais de justiça presentes também, no mesmo debate, o atual e o antigo, havia dois desembargadores federais presentes, enfim, estava dizendo, ministro, que a terceira sessão do STJ é a melhor, é a melhor. Eu tenho muitas testemunhas, não está tranquilo. Enfim, Cisney, parabéns, realmente a capacidade de reunir pessoas tão qualificadas para discutirem instituições brasileiras é realmente notável. Parabéns e muito obrigado por nos permitir participar. Faço apenas, ministro, também a última saudação, porque eu já consumi cinco minutos, quem não tem que falar fica na nominata. Então, faço uma saudação especial ao meu chefe de departamento, o professor Humberto Dalla, uma referência para mim, eu sou professor de processo e comandado pelo Dalla com muita eficiência há muitos anos, é uma honra. Dalla tem aqui o Marcos, o Marcos é de outro departamento, então, eu puxo o saco só do... Ainda mais se... O cara se aposentou, eu vou puxar o saco dele para quê? Eu acho, ministro, que a minha participação aqui é muito mais por razões profissionais, por razões advocatistas, por razões acadêmicas, então, eu não pretendo, como fez a professora Juliana, discutir temas acadêmicos específicos, que são muito interessantes, são objetos de grande discussão, o ministro está com o livro ali, que é a referência em tema de recuperação judicial, a produção tem sido extremamente intensa nessa matéria, mas, de um lado, eu realmente, por lecionar mais processo, não me sinto tão habilitado a discutir com especialistas, e, por outro, me parece que eu trago mais qualidade de informação para a assistência com a referência a um panorama, uma visão panorâmica dos processos de recuperação, do que com alguma discussão específica. Eu imagino que a maior parte das pessoas aqui, a maior parte dos interessados, conhece o sistema, o sistema de recuperação, ele é modificado radicalmente em 2005, ele sofre uma alteração para adaptar o modelo brasileiro, que era o modelo italiano de 70 anos antes, para um modelo americano muito recente, uma importação eventualmente perigosa, mas que, no caso brasileiro, foi extremamente bem sucedida. E, depois de sucessivas crises, o modelo brasileiro passa por uma reforma muito importante há alguns anos atrás, e é impossível, presidente, não fazer referência à figura em si do deputado Hugo Leal. O deputado, para quem não acompanhou esse processo legislativo reuniu inúmeros projetos de lei que tratavam da reforma da lei, da atualização da lei, ele conseguiu angariar consenso político, porque são questões muito sensíveis, envolvendo o fisco, como o doutor Jorge lembrou, envolvendo pequenas empresas, como a doutora Juliana lembrou, enfim, questões muito sensíveis, e ele conseguiu reunir esse negócio. Como a Juliana falou, eu não me lembro de um processo legislativo que tenha tido tamanha abertura para a participação da sociedade, principalmente das pessoas que militam diariamente nessa área, e ele foi premiado, o projeto acabou sendo aprovado, o ministro Salomão coordenou uma análise de impacto legislativo muito importante, colaborou para a aprovação do projeto, no convencimento dos parlamentares, e, então, o sistema sofreu uma outra melhoria. Vários momentos da lei são precedentes do STJ que foram incorporados, referências já do grupo de trabalho, questões envolvendo a fazenda, que era um problema muito sensível, a gente resolvia a dívida da empresa inteira, e, quando ela saía, continuava devendo da mesma forma para o fisco, então, vários problemas foram resolvidos. Nesse meio tempo, nesses 15 para 18 anos de vigência da lei, nós tivemos, pelo menos, estou sendo econômico, quem milita na área, como a doutora Juliana vai referir outras, nós tivemos a crise de 2008, que foi uma crise muito sensível, enfim, derrubou bastante gente, depois nós tivemos uma crise fiscal, hoje o painel da manhã era sobre equilíbrio fiscal, a crise fiscal, como o André Esteves disse, afeta toda a economia, todo o ciclo econômico é afetado pela crise fiscal, depois nós tivemos um evento muito sensível, que foi a Lava Jato, enfim, não quero polemizar aqui a Lava Jato, mas ela quebrou uma quantidade enorme de empresas, a forma como o processo foi conduzido, gerou uma quebradeira generalizada em empresas estratégicas para o país, eu lembro de um congresso, talvez a Juliana lembra, eu estava resgatando, o congresso de 2016 do TMA, eu fiz uma das palestras de abertura, e eu dizia, cara, esse negócio não pode funcionar, enfim, na época não era tanta gente que falava mal da Lava Jato assim, mas não pode funcionar, porque vocês estão quebrando todo mundo, o sujeito passou na porta de Curitiba, ele está roubado, o cara não consegue acesso a crédito em lugar nenhum, mas sem acesso a crédito a economia não funciona, e agora fomos escolhidos ainda pela pandemia. Faço esse breve retrospecto de crises, porque eu me atrevo a dizer que o que mantém a nossa economia funcionando em boa escala é o sistema de insolvência desde 2005, melhorado pela reforma capitaneada pelo deputado Leal. Pode não parecer quando a gente, ainda mais quando fazem bullying com os advogados da área, mas, como bem colocou o doutor Davi, recuperação judicial e falência são questões de interesse público. Tem o lado da economia que dá certo, aí a turma do banco vai fazer IPO, e tem o lado da economia que dá errado, e aí os juízes vão resolver o problema, porque no Brasil o sistema de insolvência é bastante protagonizado pelo Poder Judiciário. Eu não vou fazer uma relação mais detida, mas só para usar casos do Rio de Janeiro, e são inúmeros, como a doutora Juliana colocou, se lembrarem do primeiro caso de relevo no país, foi o caso Varg. O caso da Varg teve um protagonismo do Rio de Janeiro, da justiça do Rio de Janeiro muito grande, que ajudou, inclusive, a formatar vários dos parâmetros que vêm sendo utilizados até hoje no ambiente recuperacional. Eu não posso deixar de prestar minhas homenagens ao professor Ayub, que hoje é meu sócio, a minha referência, a Juliana colocou na minha conta aqui várias teses e ideias, que, na verdade, são ideias dele, que eu acabo absorvendo, como ele não está aqui também, o estelionato é pequeno, mas o caso Varg é um caso emblemático, mas está longe de ser único. Se vocês pararem para pensar um instante, a VASP, a Transbrasil, a Avianca, a Latam, todas passaram, quer dizer, não tem avião voando se não tiver um sistema de insolvência funcionando, é uma questão de relevante interesse público. Se a gente focar efetivamente no Rio de Janeiro, nos últimos 15 anos da lei, a lei tem 18, a gente vai encontrar aquela que era a maior construtora do Rio de Janeiro, que empregava 33 mil pessoas, a maior rede de varejo do Rio, tipicamente do Rio de Janeiro, a rede local, agora a maior rede nacional de varejo americanas, entrando, a gente vai encontrar o Grupo X, que, enfim, foi certamente o maior conglomerado econômico do Rio de Janeiro, especificamente é considerado, estamos falando de seis, sete empresas que investiram no Rio de Janeiro alguma coisa da ordem de 20 bilhões de dólares durante alguns anos, e se a gente passar para o serreno dos serviços públicos, a gente encontra a Oi, provavelmente a maior recuperação da história do país, junto com a recuperação da Odebrecht, a gente encontra a Supervia, a gente encontra os consórcios de ônibus e a gente encontra empresas de energia. Então, quando a gente está falando de reestruturação de dívidas e a utilização de um processo formal, judicial de reestruturação de dívidas, a gente fala de uma questão de relevante interesse público. A gente não teria avião voando se essas empresas simplesmente quebrassem, a gente não teria telefone funcionando, ônibus na rua, trem, enfim, estamos falando aqui de uma questão de relevante interesse público. E a gente tem três eixos fundamentais de orientação nessa matéria, que são os que eu pretendo destacar, ministro. A gente tem, em primeiro lugar, a jurisprudência do STJ, várias decisões já foram citadas aqui, muitas relatadas pelo ministro Belize, pelo ministro Salomão, e entre o momento de edição da lei em 2005 e a reforma de 2020, foi o STJ que guiou a orientação, guiou a interpretação dessa norma, criou precedentes, alguns deles, depois do Código de 2015 vinculantes, que transformam a aplicação da lei em um modelo muito mais eficiente. Mas eu não vou, ministro, focar nas decisões, focar em dois outros eixos normativos relevantes, que são, além da jurisprudência, a regulação e a própria lei. Na regulação, o ministro foi, de alguma forma, modesto, o trabalho que o Conselho Nacional de Justiça vem fazendo, ele é simplesmente fantástico. Para os que não conhecem, o Conselho Nacional de Justiça criou um grupo de trabalho, depois o ministro converteu em um fórum, que edita algum tipo de orientação para o processamento das recuperações judiciais. Quando a gente pensa no Rio de Janeiro, ou pensa em São Paulo, talvez essas normas fossem desnecessárias. em última análise, os juízes do Rio de Janeiro e de São Paulo são altamente especializados, lidam com casos muito grandes e são amparados por opiniões de advogados, os mais qualificados, professores e tal, mas tem recuperação lá no interior do Mato Grosso. Nenhum tipo de preconceito regional, por favor. Tem recuperação judicial. O ministro Mauro já foi. Tem recuperação judicial na Amazonas também. Essas localidades do interior não estão preparadas para processar a recuperação judicial. As pessoas não têm treinamento adequado. Então, o trabalho que o Conselho Nacional de Justiça vem fazendo é fantástico. Eu destaco dois desses trabalhos, duas dessas orientações, ministro, afora aquelas muito relevantes durante a pandemia, em que o CNJ secundou o Supremo Nacional Federal, que proferiu decisões relevantíssimas, decisão do ministro Barroso, que esteve aqui conosco, que proibia despejos e tal. O CNJ tem, pelo menos, dois eixos regulatórios muito importantes, um eixo de mediação e um eixo de especialização, que já foi referido aqui pelo professor Marcos. O eixo da mediação é fantástico. Eu não tenho nenhum tipo de problema em dizer que nós só temos ônibus circulando no Rio de Janeiro, muitos cariocas aqui, graças a um processo de mediação conduzido pela doutora Juliana Loss. Nós, obviamente, com o amparo, ele não está presente, o desembarador César Cury, na direção do Sejusco, e também me permito reconhecer, presidente, com um empurrão importante do presidente Henrique Figueira, e com a participação da Procuradoria-Geral do Município, um processo que a gente pensa como um processo de cobrança de dívidas, de execução, um concurso de crédito, o professor Campinho tivesse aqui a dizer que é uma execução concursal, virou um ambiente de mediação regulatória, e muito bem sucedido, que alterou o marco regulatório de transporte e permitiu que o sistema continuasse funcionando. Para quem acha que é pouco, tem a mesma coisa no sistema de transporte por trens, tem a mesma coisa no sistema de telefonia, tem a mesma coisa no sistema de energia. Então, a orientação, ministro, formalizada lá pelo CNJ, no sentido de que fossem estabelecidas e aplicadas técnicas de mediação, ela tem gerado enorme proveito. A dizimadora Mônica Piero, infelizmente, não está presente, ela homologou algumas dezenas de milhares de acordos através de mediações realizadas no âmbito de uma recuperação judicial. O professor Humberto Dalla tem diversos livros escritos sobre isso. As soluções conciliatórias costumam ser muito mais eficientes do que as soluções impositivas. Então, a orientação do CNJ surte inúmeros efeitos, ministro. E a segunda é da especialização, o professor Marcos já colocou, especialização tem a ver com segurança jurídica. Alguns, vários tribunais do país já têm órgãos especializados, todos nós acompanhamos, eu também não pretendo polemizar esse tema, o esforço para a criação de órgãos especializados em segundo grau no âmbito do Tribunal do Instituto do Rio de Janeiro. Eles funcionam muito bem em São Paulo. Espera-se que, em um espaço relativamente breve de tempo, seja possível criar órgãos especializados. Na segunda instância, nós temos órgãos especializados na terceira instância, no STJ, nós temos órgãos especializados em primeira instância, mas aí passa por um filtro ali na segunda instância que, honestamente, com todas as vênios, o maior acatamento possível, não faz muito sentido. Do ponto de vista da legislação, deputado, eu vou correr o risco de ser econômico, eu vou destacar apenas alguns pontos, talvez o ponto mais relevante, o doutor Jorge e o doutor Marcos já se salientaram, foi a inclusão do fisco na recuperação, o fisco não é credor na recuperação, mas, como a doutora Juliana apontou, ele é a figura mais importante, você não consegue fazer uma renegociação de dívida privada se você não tiver certeza que vai conseguir honrar as suas dívidas eficazes. Durante anos, a gente fazia toda a negociação de dívida privada, de, às vezes, centenas de milhões de reais, e, quando chegava lá, não conseguia cumprir, porque o fisco não tinha participado do processo. Agora, com a participação do fisco, principalmente com a possibilidade de parcelamento, eu tenho acompanhado no âmbito federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional, para minha surpresa, sou sincero, está extremamente bem preparada para fazer essa negociação, já fiz com a Procuradoria do Estado também, aliás, foi muito bem sucedido, do município, tem grupos de trabalho, na Procuradoria do município de São Paulo, hoje, existe um órgão para atuação e recuperação judicial. Então, a solução do fisco foi muito bem sucedida. Mas eu vou destacar outras três que me parecem, enfim, igualmente relevantes. A primeira é a da insolvência transnacional, que o deputado teve muita dificuldade em inserir, e que coloca o sistema brasileiro no plano internacional. Antes da inclusão, a gente tinha uma dificuldade enorme, parâmetros jurisprudenciais os mais esparços, para fazer com que a recuperação judicial no Brasil conversasse com algum outro tipo de insolvência ocorrida em algum outro lugar. Quando alguém me perguntava qual era a melhor forma de fazer, transformar em Brasil uma recuperação no exterior, eu falei, a melhor coisa é não fazer nada, porque se você tem uma recuperação em algum lugar e traz ela para o Brasil, não vai funcionar. Com o passar do tempo, os tribunais começaram a admitir mais um esforço jurisprudencial, e depois a lei incorporou, e hoje o Brasil é referência, há um grupo de professores na Uncitral, eu tive a honra de fazer parte desse projeto, e um dos modelos que está sendo utilizado como parâmetro é o modelo brasileiro. A gente ainda não testou esse modelo na prática da forma mais consistente, porque ali é recente, os casos que têm esse tipo de interação são casos, enfim, são menos casos, são casos muito grandes, mas são menos casos numericamente considerados. Mas o Brasil está no ápice da técnica no que diz respeito à insolvência transnacional, tanto quando a insolvência ocorre principalmente no Brasil, como quando ela ocorre principalmente em outro lugar, e ela tem que ser importada, ela tem que ser internalizada de alguma forma. Há, deputado, uma alteração, e aí acabo com o bullying da Juliana agora, que é o plano do credor. Há 20 anos, ou 18 anos, desde que a lei tinha sido editada, se dizia que o sistema brasileiro era um sistema que pende para o devedor. E muitos autores justificam isso, porque a nossa economia é diferente, por exemplo, da economia americana, o sistema pende para o credor, porque lá temos uma economia desenvolvida, e aqui temos uma economia em desenvolvimento, então os parâmetros protetivos devem ser diferentes, adaptando-se às situações. Mas, de fato, a crítica mais consistente era no sentido de que o devedor tinha todas as vantagens, e o credor ficava muito à mercê das condições oferecidas pelo devedor, porque era ou aprova o plano ou vai para falência. Falência no Brasil, acho que a Juliana vai concordar comigo, é tudo que a gente não quer ver acontecer, porque o sistema falimentar precisa, deputado, sofrer uma intervenção sensível. O fato é que foi aprovada uma alteração na lei que permite que o credor apresente um plano também, e isso altera completamente o equilíbrio de forças entre as partes no processo, porque agora não tem mais apenas alternativa entre aprovar o plano do devedor e quebrar, existe a alternativa também de rejeitar o plano do credor e apresentar um plano alternativo para o credor. Em vários casos, isso tem sido tentado, provavelmente o maior caso em curso no país é o caso da Samarco, e essa era a principal discussão à vida no processo. Eu acho que não teve nenhum professor de direito comercial no Brasil que não tenha dado parecer sobre essa matéria, movimentando o nosso mercado também, afinal de contas, ninguém é de ferro. E, por fim, mas não menos relevante, e aí eu me dirijo especificamente aos colegas que são do mercado financeiro aqui presente, a superproteção aos financiamentos concedidos em recuperação judicial. Uma estatística americana, a gente precisa produzir alguma igual, uma estatística americana dá conta de que mais de 90% dos casos bem-sucedidos de restauração são aqueles em que há dinheiro novo, ou seja, em que são injetados novos recursos na empresa. Se o agente financeiro não tiver segurança nesse investimento, isso não acontece. A reforma, antes, os tribunais já davam algum grau de segurança, mas a reforma dá um supergrau de segurança nesse modelo de financiamento. A gente usa essas expressões em inglês, a gente chama de deep financing, mas o que interessa é alguém que coloca dinheiro para dentro do sistema que está estressado e esse dinheiro fica superprotegido no âmbito da recuperação. O modelo da lei, ele é muito satisfatório. Então, o sistema brasileiro hoje é, como disse, graças à interação da jurisprudência, da regulação e da lei, provavelmente um dos sistemas mais eficazes. O tema é a eficácia do modelo brasileiro, o sistema mais eficazes. Nenhum desses casos a que eu me referi, senhores, nenhum desses casos a que eu me referi acabou em falência. Todos esses casos tiveram planos aprovados pelos credores ou foram resolvidos por mediação. Samarco, e faço também em juiz aqui, ao desembargador Moacir Lobato, não está presente, mas conduziu uma mediação incrível. A Samarco tem uma quantidade enorme de devedores, conduziu um processo de mediação de forma muito firme e conseguiu um acordo incrível. Vai virar benchmark de estudo de mediação em recuperação judicial, porque envolvia inúmeras partes. O processo tem dezenas de milhares de credores. E aí a gente vê que a gente não só resolve energia, telefone, construção, a gente resolve um dos maiores desastres naturais da história do país, a gente resolve através do nosso sistema de insolvência. Três pontos de atenção, aproveitando que eu tenho o privilégio de contar com a atenção de dois ministros da segunda sessão, e tem mais um aí da terceira também. Três pontos de atenção para o STJ e, eventualmente, para a regulação. Eu recebi aqui que são três minutos. Eu sempre digo que tem que usar o nosso relógio. Quando eu ia na sexta Câmara Civil, ministro, eu ia lá, não sei se tem alguém da sexta aí, mas é antiga essa. Quando eu ia lá, eu posso dizer, o desembargador Luiz Esveita era presidente, e eu comecei a perceber, o Sérgio Terra, meu chefe, que está aqui, e falou, você não conseguiu falar tudo, cara. Não, mas eu estava contando. Ele botava o despertador com dez minutos para tocar, ele não botava com quinze. Aí, se a gente tinha que levar o relógio para contar, aí tocava o despertador dele, e dizia, não, está com defeito, pode continuar. Mais dois minutos. Mas juiz pode, juiz pode. Três pontos de atenção, ministro, que me parecem muito relevantes. O primeiro, a questão dos conflitos de competência. Comentava ontem com o ministro Mauro, eu não sou o responsável pelo estudo, mas dou crédito a ele. Aparentemente, para cada cinco recursos especiais no STJ, tem um conflito de competência. Aparentemente, 95% dos conflitos de competência no STJ dizem respeito a recuperações judiciais, e envolvem, basicamente, disputas de competência, evidentemente, entre órgãos da Justiça Estadual e órgãos da Justiça do Trabalho. Os conflitos de competência entre órgãos da Justiça Estadual e Federal no âmbito da recuperação são residuais. Esse estado de coisas não pode funcionar. Isso levou, senhores ministros e senhores, a criarem uma jurisprudência restritiva no âmbito, é natural, o filtro, para evitar a sobrecarga de conflitos de competência. Isso, de certa forma, alterou parâmetros que nós utilizávamos em termos de conflitos de competência durante os últimos 50 anos. É o tema da minha tese de doutorado de 20 anos atrás. E isso é um problema sensível. Enquanto nós não tivermos, deputado, um modelo que permita a decisão proferida pelo juiz recuperacional, que cuida de todos os credores, prevalecendo que diz respeito aos ativos da empresa, nós vamos ter dificuldade e vamos sobrecarregar o Superior Tribunal de Justiça de Trabalho, que, a rigor, não deveria. Quer dizer, se o Superior Tribunal de Justiça diz que deve prevalecer a decisão de um órgão da Justiça Estadual, não faz sentido que outros 50 órgãos da Justiça de Trabalho continuem proferindo decisões em sentido contrário, em sentido diverso. O segundo ponto de atenção, ministro, é que, aparentemente, o Superior Tribunal de Justiça tem proferido muitas decisões restringindo o alcance da par condício creditórum, ou seja, afastando do concurso diversos créditos. Alguns deles interessam aos colegas na sala, são honorários advocatícios, por exemplo. Outros desses créditos são créditos normalmente muito relevantes no ambiente operacional, como determinados tipos de seguro. Qual o problema disso? Os sistemas jurídicos, com respeito ao concurso, trafegam entre dois modelos. Ou o modelo Prior Tempor e Possiur, ou seja, quem chega primeiro come melhor, o sujeito chega lá e consegue arrecadar um bem e fica com aquele bem, ou o sistema da par condício creditórum. O nosso sistema faz opção pela par condício creditórum e pretende tratar igualmente todos os credores existentes no momento em que ocorre o estado de insolvência. Para que isso aconteça, tem que ser o mais abrangente possível o concurso. Porque, se a gente começa a tirar todo mundo do concurso, ele deixa de ser eficiente e passa a ser uma corrida. A gente sempre brinca, o credor começa a execução porque ele acha que vai receber melhor do que os outros, e a recuperação para a corrida, porque ela equipara todos os credores, os que saíram antes e os que ainda não saíram. Se a gente restringir muito a jurisprudência, a gente tende a afetar a eficiência do modelo. E, por fim, e eu não vou aprofundar, mas eu tinha falado com a Juliana, o sistema brasileiro de falência, efetivamente, precisa de um incremento. As ideias de deputado vertidas na lei foram muito boas, o sistema foi melhorado, mas ainda falta muito. Eu brincava, a minha brincadeira com a Juliana é sempre a padaria que quebra nada contra os padeiros. Mas não faz sentido a padaria quebrar, o sujeito ficar devendo uma quantia que ele certamente não pode pagar, 200 mil reais, 300 mil reais, e o senhor vai ficar 10 anos, 20 anos, respondendo a um processo, porque o processo de falência não termina. Ele não termina, para quem milita nesse setor, porque há alguns incentivos e estímulos econômicos no processo falimentar que são contraproducentes. Então, ou bem, nós mudamos a escala de incentivos econômicos, eu não pretendo aprofundá-lo, nós mudamos a escala de incentivos econômicos no processo falimentar, como acontece em diversos outros países, ou a gente tem incentivos perversos para o processo falimentar não acabar nunca. Aquela velha história do advogado, ali de muitos anos no processo falimentar, e ele é internado, aí o filho recém-formado aparece, assume lá o processo, vai visitar o pai no escritório, no hospital, e diz, papai, resolvi o processo. Meu Deus, você resolveu? O processo bancou a nossa família durante 20 anos. Não podia ter resolvido. Eu imagino que essa alteração, ministro, é difícil de fazer pela jurisprudência e difícil de fazer no ambiente regulatório, mas o parlamento tem uma missão relevante de recolocar, quer dizer, a gente tenta reestruturar e resolver o problema. Quando não consegue, a operação não tem mais solução, que é o que acontece em uma quantidade enorme de casos de pequenas e médias empresas, a gente tem que colocar esse agente econômico de volta rapidamente na atividade econômica, ao invés de deixar esse sujeito durante 5, 10, 15 anos. A Juliana está falando de um caso de 30 anos, quer dizer, não deve ter referencial em nenhum lugar do mundo de um processo falimentar que dura 30 anos. Eu agradeço mais uma vez, ministro, e me permito fazer uma última saudação. A Juliana fez bullying comigo, mas eu não vou fazer bullying com a Juliana. O senhor se referiu a mim como um grande advogado, a Juliana sempre diz isso, mas o maior falencista que nós tivemos no Rio de Janeiro, sem dúvida alguma, nos últimos 50 anos, foi o doutor Alfredo Machado. Eu tenho... Como você sabe, eu tenho uma filha de 9 anos, e aprendi que a devoção paternal provavelmente é a maior virtude, e ele, infelizmente, não deixou cedo, não pode estar aqui, mas ele está observando que você assumiu a comissão de recuperação da ordem, assumiu o Conselho Federal da Ordem, assumiu o escritório, tirando esse aqui, esse melhor evento de recuperação judicial do Rio de Janeiro há muitos anos, promovido pela professora Juliana Bachar, e assumiu uma posição de protagonismo no âmbito dos processos, elaborando projetos de lei para o Congresso. Então, a grande homenagem, Juliana, é para você e para o seu pai, que fundaram essa escola no Rio de Janeiro, e todos nós somos, de certa forma, nós advogados, pelo menos, somos seguidores dessa sua bonita tradição. Ministro, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Parabéns. Fazendo post-it, deu certo, ele continua fazendo. Bonita homenagem que foi prestada ao teu pai, me lembro, como se fosse hoje ainda, ele despachando lá as petições comigo, que eu sou o mais antigo aqui, disparado, e deve ter me xingado algumas vezes, por conta de... porque defere, não defere, é a vida do advogado, é assim, e a nossa também, de juiz. Mas foi bonita a homenagem. E, só para registrar, que não tem peixe pequeno aqui na mesa, não. Não é só o Flávio Galdino, não. Os outros advogados aqui também têm uma projeção muito grande na matéria, atuam hoje no cenário nacional. Acho que o Rio de Janeiro, que foi perdendo gradativamente em vários pontos, nessa matéria de recuperação judicial, tem um serviço bem prestado, e isso é motivo de orgulho para nós todos. Eu estava aqui pensando também, lembrando, Belize, que vários dos precedentes, e o Belize tem sido um grande elaborador de precedentes ali, nessa área, então, ele se destaca bastante. Esse conflito de competência que surge para nós é por conta da pressão da Justiça do Trabalho, que quer resolver o problema do funcionário ali, e aí entra em choque com as posições técnicas do juiz da recuperação. Nada contra, mas acontece que... E aí também sobressai o papel de superposição do STJ, que também isso não é tão bem aceito, porque nós temos que definir competência entre duas justiças diferentes, e aí sobressai esse papel de superposição do STJ. Vários temas foram definidos em conflito, vários temas centrais foram abordados aqui. Também um outro fato que me chamou a atenção é essa questão das aéreas, porque uma atrás da outra, no Brasil e no mundo, acaba que as aéreas vão sendo arrastadas para a recuperação judicial. Era motivo até de ser estudado isso, porque é que esse setor, efetivamente, vai sempre para a recuperação. Mas o fato é que nós estamos vivendo um mundo, um processo de mundialização, que foi estancado um pouco pela pandemia, mas retomou agora, e vem retomando com força, e essas soluções transnacionais, principalmente em termos de recuperação, e os aspectos financeiros, cada vez mais tem um vulto e tem um aspecto preponderante. Foi tocado aqui na questão do crédito. Realmente, não há possibilidade, deputado, você que coordenou todo o projeto na Câmara, não há possibilidade de se aventar a recuperação bem-sucedida se não tiver o mecanismo de crédito, porque quando se faz o pedido, a retração do crédito é imediata. Então, se não tiver um incentivo para drenar recursos, de modo que a recuperação possa efetivamente deslanchar, você não tem recuperação bem-sucedida. Então, são vários aspectos que foram tratados, um painel de muita profundidade, leve. Nós tivemos aqui fatos interessantes, temas muito novos, de modo que eu quero cumprimentar a todos, ao Davi, ao Jorge, ao Marcos Livio, à Juliana, ao Galdino, realmente produziram um painel extraordinário. Antes de encerrar, eu acho que tem dupla penitência para quem veio aqui para esse painel. O primeiro é o calor. O segundo é ter que levar, alguém vai ter que levar, esse livro que eu trouxe, que eu também não vou levar de volta. Eu trouxe para fazer uma propaganda do livro que eu escrevi com o professor Paulo Penalva, Trata de Recuperação Judicial, e eu acho que a melhor maneira é fazer um sorteio, que eu fiquei pensando aqui, como que seria um sorteio mais razoável. Não dá para pegar número, tem que ser um sorteio rápido. Muitos vão declinar, evidentemente, de levar, mas algum bom samaritano leve. Vamos pensar em data de aniversário. Alguém faz aniversário hoje? Também não estaria aqui. Aí a penitência é demais. Alguém faz aniversário nessa semana, agora que nós estamos? Na semana passada? Pode levantar, porque eu também vou levar de volta. Na semana passada? Alguém fez? Na retrasada? Não, mas pai também não dá. Foi a Jaqueline. Jaqueline? Então pronto, é a Jaqueline. É muita penitência para uma pessoa só, mas você suporta. Vai botar na mala, vai pesar. Bom, gente, então chegamos no final. Quero dizer da minha satisfação de tê-los recebido aqui. Foi para mim, todos os especialistas na matéria, ver que mesmo vencendo o calor, o sono pós-almoço, o último dia, nós temos ainda aqui, eu estava vendo, para dizer, quem quiser ficar aqui nas mesas, tem uma mesa sobre descarbonização, tem outra sobre precatório, tem uma outra mesa em andamento sobre investimentos no Brasil, perspectivas jurídicas. Então, para quem quiser ficar aqui, ainda tem trabalho, para quem quiser subir, vai haver lá o painel de encerramento sobre o tema constitucional, uma homenagem ao ministro Sanseverino e ao Dona Edda, e logo depois, o painel de encerramento com os presidentes de Portugal e do Brasil. Então, quero renovar aqui meus agradecimentos a todos, painelistas e participantes do evento, e declarar encerrado aqui o nosso encontro. Aplausos 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 Aplausos